Música Estamos de volta com o programa Perfil, hoje recebendo o professor e historiador Daniel Munduruku. Daniel, você falou no encerramento desse último bloco sobre a importância da literatura indígena, de pessoas que tenham vivenciado essa história, que tenham essa cultura no sangue, escrever também sobre tudo isso. Você é um escritor de sucesso, seu primeiro livro, quando você lançou, vendeu 60 mil cópias, o que no Brasil é um estouro, porque a gente não tem muito hábito de comprar livro aqui. Eu queria saber em que momento você decidiu partir da sala de aula, que você é professor, e resolveu escrever toda essa cultura, que é uma tradição oral indígena, e colocar isso no papel. Como é que surgiu essa ideia? Costumo dizer que eu sou professor por escolha, profissão. Eu não escolhi nascer Munduruku, isso foi uma benção do universo. Mas, quando eu quis atuar na sociedade, eu escolhi ser professor, por acreditar que o professor é aquele que professa, professa uma fé no ser humano, e que, portanto, tem um papel importante na construção desse ser humano, dessa criança, desse jovem, que são confiados a nós, através da escola, são confiados a nós e, certamente, cabe a nós darmos a eles suporte para que eles se transformem em humanos melhores, em humanos que possam contribuir para a nossa sociedade. E escolhi ser professor exatamente por vir de uma tradição oral, porque o professor é aquele que usa a palavra como seu principal instrumento de comunicação, de ensinamento. E eu vinha de uma tradição que me ensinou a falar, me ensinou a gostar da palavra, e considerar que a palavra é superimportante, porque, dizem os nossos avós, a palavra tem alma. E se a palavra sai de dentro de mim com essa alma, com essa força, ela vai também fazer uma diferença quando ela chega aos ouvidos das pessoas. Por isso, palavras sempre têm que ser boas, porque, quando a gente solta uma palavra, ela faz um caminho, ela faz um caminho dentro das pessoas que nos escutam. Se a gente coloca palavras ruins, vai certamente fazer um caminho ruim. E, se a gente coloca palavras boas, certamente elas também farão um caminho bonito dentro das pessoas. Então, eu sempre tive essa consciência muito clara comigo. Agora, chegou um momento em que eu descobri que, para ser parte de uma tradição oral, tinha colocado em mim muitas histórias. E eu comecei a contar histórias para os meus alunos, em sala de aula. E fui descobrindo que aquilo era um jeito de bom, um jeito bom, de passar os conteúdos que eu queria, porque todo mundo gosta de ouvir histórias. E as crianças e jovens, eu comecei a dar aula para a juventude, primeiramente, os jovens gostavam muito de ouvir histórias. E eu resolvi, então, contar o meu conteúdo, o conteúdo que eu tinha que passar para eles, que tinha a ver com filosofia, história, através das narrativas míticas, mitológicas. Que, no primeiro momento, eram as narrativas gregas, porque a filosofia começa ali. E depois, eu fui trazendo as nossas narrativas, que são muito parecidas com as gregas, para mostrar para eles que a gente não precisa ir na Grécia para nos conhecermos. Nós podemos nos conhecer ouvindo histórias dos nossos próprios ancestrais brasileiros, dos nossos povos originários. E isso foi dando tanto certo que eu passei a contar histórias também para crianças pequenas, que não era meu público de magistério naquele momento. E eu sempre, quando conto histórias, deixo as pessoas, as crianças, deixava as crianças fazerem perguntas. Porque, imagina, um indígena contando histórias, as pessoas ficam sempre muito encantadas, principalmente porque, naquela ocasião, eu pintava o rosto, eu fazia todo um cenário para que as crianças se encantassem. E eu pintava o rosto diante delas, ia falando, ia encenando. As coisas ficavam encantadas e depois surgiam dezenas de perguntas, perguntas curiosas, crianças sempre muito curiosas, e perguntavam muitas coisas. E, uma vez, para minha surpresa, uma criança levantou o dedo e perguntou, o tio índio, aonde é que eu encontro essas histórias para eu ler? Coisa que ninguém tinha perguntado. E aquilo lá foi com aquela luzinha que acende assim. Como assim? Ler. E eu, como eu contava histórias que eu tinha ouvido quando criança, eu não sabia se elas tinham sido escritas ou não. Fui buscar, numa época que não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, eu fui buscar essas histórias nas bibliotecas e fui descobrindo que elas, de fato, não tinham sido contadas. De repente, a luz veio. Por que não contá-las? Por que não escrever essas histórias? E foi dessa maneira, desse espanto, dessa surpresa de não ter essas histórias escritas, que eu resolvi começar a escrever. Claro que eu não sabia escrever. Claro que eu não sabia que sabia escrever. Claro que eu só me reconheci escritor depois que eu tinha mais de 20 livros publicados. Porque foi tudo um espanto. E, nesse espanto, as histórias foram chegando. O primeiro livro foi publicado. Aliás, esse ano eu faço 25 anos da publicação do meu primeiro livro. Portanto, tem toda uma trajetória aí. E, nesses 25 anos, já são 54 livros publicados. Isso significa que as histórias que eu contava tinham uma repercussão tanto na vida dos leitores quanto uma repercussão no próprio mercado editorial. Porque uma editora não publica um livro que ela sabe que não vai vender. Porque a editora é, sobretudo, uma empresa. E ela vive de lucro. Portanto, ela vai investir também naquilo que ela acredita que possa dar algum retorno. E os meus livros passaram a ter uma grande visibilidade nas escolas. Eu era chamado e ainda sou chamado muitas vezes nas escolas para poder falar dos livros que as crianças liam. E isso foi gerando uma visibilidade maior. E depois vieram os convites para participar de denais, participar de feiras de livros em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. E isso deu essa visibilidade. Hoje são, sei lá, mais de 5 milhões de livros já vendidos. Existe mesmo... Houve muitas compras de governo nesse meio tempo. E isso fez com que a literatura, na verdade, a literatura indígena, ganhasse uma notoriedade muito grande. E hoje nós já somos mais de 60 autores indígenas espalhados pelo Brasil. Não, tanto ganhou notoriedade que você foi premiado no Brasil, você tem prêmios no exterior, publicações também foram traduzidas para o exterior. Faz sucesso pelo mundo todo, né? Nessa quantidade de livros que você escreveu durante todos esses anos, existe um preferido? Um que toque fundo na sua alma? Existe, existe sim. O livro que eu acho que é o livro que talvez até seja um dos menos conhecidos, mas, para mim, é o mais importante. Ele chama Meu Vô Apolinário, Um Mergulho no Rio de Minha Memória. Esse livro foi lançado em 2003, foi ele que ganhou o prêmio internacional, o prêmio da Unesco, que a Unesco oferecia um prêmio por livros que fosse... que tivesse uma repercussão, que tivesse um olhar universal, digamos assim, né? E esse livro ganhou esse prêmio da Unesco. Ainda assim, como eu disse, não é um livro tão conhecido e tal, mas ele é um livro super... super emotivo. Eu gosto muito dele porque conta a história do meu encontro com esse avô que se chamava Apolinário mesmo, e que foi o grande mentor da minha história. Ele é o grande inspirador da minha literatura. E eu quis escrever esse livro como uma homenagem a ele. Eu costumo dizer que é um livro que eu escrevi entre lágrimas, porque é um livro de memória e, quando a gente adentra nessas memórias afetivas, a gente acaba sendo levado para um tempo e levado para uma lembrança e levado para uma emoção que é muito forte. E esse livro é um livro assim, dessa maneira. Eu escrevi uma porção de livros que eu gosto muito. Outros que eu gosto, gostei de escrever, mas eles são muito mais comuns, digamos. Mas tem outros que fogem um pouco dessa pegada de ser um livro comum, que normalmente são livros de memórias. eu escrevi um de memória para a minha mãe, para o meu pai. Escrevi um mais... Quando eu completei 20 anos de literatura, eu escrevi um que se chama Memórias de Índio, que é um livro que eu conto toda a minha trajetória, uma espécie de autobiografia, que eu escrevi toda a minha trajetória até aquele momento, 2016. e como é que eu fui sendo, digamos, forjado como escritor, como intelectual, que acho que hoje eu sou. Daniel, você tem todo esse trabalho na parte educacional, na parte da literatura, mas você também trabalha para que os povos indígenas continuem mantendo o direito à propriedade intelectual. Você preside um instituto indígena brasileiro para a propriedade intelectual, o Embrap. Eu queria saber um pouco de que forma esse trabalho vem sendo feito, porque a cultura indígena, ela tem muita história. O morador dessa floresta, que são esses povos, eles conhecem as ervas, conhecem a forma como uma planta cresce. Hoje, pesquisadores do mundo todo frequentam essas aldeias. Como garantir os direitos desses povos nesse mercado globalizado de hoje? Então, quando a gente criou o Embrap, a gente criou no começo dos anos 2000. Quando a gente criou, a gente criou a pedido de pajés, de sabedores tradicionais, pessoas que estavam preocupadas na proteção desses conhecimentos. Quando a gente criou, houve um certo impacto na sociedade, principalmente das universidades, dos institutos de pesquisa, que questionavam um pouco o porquê criar o Instituto de Propriedade Intelectual, já que os indígenas não lidam bem com esse conceito de propriedade. Propriedade não é um conceito que esteja no horizonte dos povos indígenas. E a gente quis desafiar um pouco essa mentalidade, que nós quisemos circularizar, particularizar, digamos assim, essa visão quadrada que se tinha sobre propriedade intelectual, mostrando que a gente podia sim, e é, que era um direito nosso, defender esses conhecimentos. Porque se o não indígena tem esse conhecimento e ele protege, por que nós, tendo, não podemos proteger? Não podemos. E aí a gente vai dominar os instrumentos do direito para que a gente possa fazer a defesa, qualificar desses mesmos direitos. Então, o Embrap, ele era formado principalmente por advogados indígenas, pessoas que estavam se especializando nessa matéria de propriedade intelectual, que não é o meu caso, eu não sou advogado, mas, como intelectual, digamos, eu acabei contribuindo, e principalmente, claro, que o meu interesse tinha a ver com a propriedade dos direitos autorais, discutir um pouco o uso das histórias indígenas, que era usado de uma forma geral por escritores, por editores, e que não davam nenhum retorno para as comunidades, sendo que essas histórias eram histórias tradicionais, a gente quis trazer isso para o centro das discursões. Então, e para além dessas questões, tinha todo o conhecimento que os indígenas trazem consigo e que são conhecimentos com base para a formação de produtos, para a criação de produtos, ou produtos alimentícios, às vezes, ou produtos farmacológicos, e que as universidades, as indústrias iam para as comunidades indígenas e extraíam essas informações desses sabedores, que gentilmente cediam essas informações. Os princípios ativos daquelas plantas eram estudados já sabendo, os indígenas já forneciam as informações e os cientistas lá simplesmente iam testar para ver se era isso mesmo. E, a partir disso, os princípios ativos eram tirados, patenteados em nome dos grandes laboratórios, laboratórios de medicina, de pesquisa, e aí os indígenas ficavam a ver navios. E o Embrap, ele quis ser uma ponta de lança no sentido de proteção desses conhecimentos, de fazer a intermediação, a negociação entre os grandes laboratórios. E também, e principalmente, o que era mais importante, era influenciar políticas públicas de proteção. Porque não adianta a gente fazer uma intermediação direta com o laboratório se a gente não tivesse suporte nas leis. E nós fomos os interlocutores justamente dessa lei, que foi depois... Era um projeto de lei, acabou virando outra coisa no meio do caminho, mas que foi com a Marina Silva, ainda ministra do Meio Ambiente, naquele primeiro mandato do governo Lula, em que se fez um projeto de lei em que se protegia esses conhecimentos tradicionais. e, a partir disso, se criou toda uma legislação ambiental. De modo que cabe aos indígenas, sim, toda essa interlocução para a criação de leis de proteção ambiental, leis que são hoje questionadas por esse desgoverno que nós temos e que acabam sendo... se criando agora uma tentativa de revogar essas leis para que a exploração mineral seja permitida em terra indígena, para que as áreas de conservação ambiental sejam desqualificadas para virarem passíveis de exploração, para que se construam hidrelétricas aos borbotões sem consulta prévia, que está na legislação. se está tentando quebrar a participação brasileira na... na 169, nessa Convenção 169, que é uma convenção que o Brasil é signatário e que garante a proteção aos conhecimentos tradicionais. O governo brasileiro atual quer sair da convenção justamente para poder garantir a exploração do território indígena. vejo que nós estamos lutando o tempo inteiro a favor do Brasil, lutando, nos formando, sacrificando, porque estudar, vir para a cidade, pode parecer que ele é famoso, ele é importante, mas as pessoas não sabem o sacrifício que a gente tem que fazer, deixar nossas casas, deixar a nossa tradição, muitas vezes, para vir para a cidade e aprender outros conceitos e outras coisas, sem poder retornar, mais vezes e tudo mais. E a gente faz isso por quê? A gente faz isso pelo Brasil. Mas o Brasil, ele tem feito muito pouco esforço a favor dos povos indígenas, infelizmente. Daniel, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que você encerrasse assim, rapidamente, falando desse momento atual. A questão de incêndios, uma aldeia do seu povo foi incendiada há pouco tempo, fake news sobre vacina, que muitas aldeias, umas acabam sabendo, passando para outras, se você tomar vacina, daqui tantos dias você pode morrer. Então, muitos indígenas acabaram não tomando a vacina. Essa violência é sempre presente em cima do povo indígena. Deixa uma mensagem para a gente, para que as pessoas possam lutar um pouco mais, ter um pouco mais de esperança, os jovens, principalmente, mais do nosso país em relação aos povos indígenas. Como eu dizia ainda há pouco, a palavra é poderosa, a palavra tem alma, e pode ser uma alma positiva e uma alma negativa. Infelizmente, no atual momento que nós vivemos, as palavras têm sido usadas de uma forma muito negativa. E, por conta disso, ela tem destruído também a mentalidade das pessoas, jogando as pessoas para um buraco negro, usando uma analogia do espaço. Nós estamos em um buraco negro, sendo sugados por uma série de mentiras, por uma série de ilações, por uma série de fake news, que são notícias absurdas que negam, inclusive, os saberes da ciência e que negam, às vezes, os próprios saberes ancestrais que as populações indígenas trazem consigo. É lamentável a gente ver isso acontecendo porque a gente estava num caminho interessante de construção de uma identidade brasileira. e uma identidade brasileira que se constitui a partir desse encontro e, às vezes, desencontro dos vários povos que estão presentes no Brasil desde sempre, no caso, os povos indígenas e dos povos africanos que foram trazidos para cá à força ao longo desse trajeto histórico. Mas é isso que nós temos. Agora, o que fazer com o que fizeram de nós? Essa é a pergunta. O que fazer com essa visão que nos ofereceram? Nós precisamos dar um passo para trás. Um passo para trás para a gente conseguir dar dois para frente. Como uma boa... É um bom tiro de arco e flecha. A flecha, para ela seguir o seu alvo, pela alcança do seu alvo, ela tem que ser puxada para trás. Esse puxar para trás que eu falo aqui é a nossa memória. Nós precisamos nos reconciliar com a história, com o nosso passado. nós precisamos passar a gostar do que nós somos efetivamente. Para isso, a gente precisa olhar para a nossa história, reconciliar com essa história e dizer que os povos indígenas e os povos africanos que para cá vieram fizeram um caminho possível, fizeram participar de uma maneira mais positiva que puderam. e formaram esse povo bonito que é o povo brasileiro. E nós precisamos acreditar na nossa capacidade, precisamos acreditar na nossa diversidade, precisamos acreditar na importância que nós podemos ter no mundo. destruindo, destruindo, não, preservando, nos tornando partes desse lugar chamado Brasil. O Brasil, infelizmente, o brasileiro não gosta do Brasil, o brasileiro não gosta do outro brasileiro. Infelizmente, isso vem acontecendo ao longo da história porque nós deixamos que o pensamento do colonizador tomasse conta da gente. nós precisamos começar a gostar de nós mesmos. Nós precisamos aceitar que nós somos um resultado desses desencontros todos, mas que nós podemos fazer desse limão uma limonada. Nós precisamos construir a nossa identidade de fato. Nós precisamos ter um projeto de Brasil. E eu acredito que ano que vem é o começo disso tudo, o começo é agora, mas nós precisamos perceber que nós precisamos mudar para que essas ideias equivocadas, que essas fake news, essas palavras falsas, cruéis, violentas que são jogadas para nós, elas só servem para continuar fazendo a gente colonizados. nós precisamos nos descolonizar. E isso cabe a cada um de nós o tempo todo. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Perfil. Eu vou deixar aqui o site do Instituto no vídeo para quem quiser saber mais um pouco sobre o trabalho de vocês. E até a próxima, Daniel. Obrigada. Bom, o programa Perfil fica por aqui. Se você quiser rever, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.